Olá, meus amores, tudo bem? Então, pessoal, hoje eu vou estar trabalhando com sementes, né? Flores vivas, pessoal. Vocês podem adquirir na floricultura e também, gente, nos mercados, tá? Tá? Sempre eu falo, né, nas drenagens, pessoal. Aqui eu fiz uma drenagem já, né? Coloquei aqui terra, coloquei aqui o húmus de minhoca, pessoal. É comprado no mercado também, tá? O húmus de minhoca também é excelente para as plantas, tá bom? Tá? Então, já derramei um pouquinho aqui de sementinha aqui, né, gente? Essa sementinha aqui, pessoal, das flores vivas, né? A germinação dessas flores, dessas sementinhas aqui é de 7 a 14 dias, tá? Aí, ela deve ser plantada de março até outubro, né? Então, a gente vai colocando mais um pouquinho de terra aqui, né, que não pode cobrir muito, 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 muito. Quando ela, gente, começar a germinar, né, começar a aparecer, quando ela tiver de 5 a 7 folhinhas, aí você pode fazer o replante dela, sabe? Você pode fazer o replante dela para um outro vaso, tá? Ou, né, afastar um pouco, tá? Eu vou deixar assim, porque eu quero que ela se alastre aqui, né, que ela... Eu já dei uma mexidinha ali, vocês viram, né? Umedecer ela, ela tem que ficar úmida, né? Mas ela também, se ficar um pouquinho seca, não tem problema nenhum, pessoal, tá? Vou só jogar um pouquinho de água aqui, né? Porque eu quero umedecer, né? Até chegar lá a aguinha, né, pessoal? Agora, só isso, gente, tá? Esse adubo também aqui, orgânico, isso ajuda muito, gente, e facilita mais, tá? Então, eu vou jogar só mais um pouquinho de terra aqui, né? Olha, gente, vejam aqui, pessoal, essa aqui é a camomila, né, que eu plantei, tá? Eu plantei a camomilhinha aqui, né? Ó, como é que já tá nascendinho, gente, de 7 a 14 dias também, tá? Ó, esse vasinho pequenininho aqui, pessoal, ó, esse miudinho aqui, gente, que gracinha, pessoal, tá? Tá bom, meus amores? Tá vindo muitas novidades por aí, pessoal, tá? Muitas novidades estão chegando aqui no canal, tá bom? Fique com a gente, tá? E você que é inscrito, meu amor, obrigado, tá bom? Muito obrigado, tá certo, meus amores? E você que não é inscrito, se inscreva também, tá? Dê o seu like, pessoal, tá? O like de vocês, gente, vai fazer muita diferença aqui no canal, tá? Vai ajudar a gente e muito o pessoal, tá? Tá bom, meus amores? Beijo, fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.